O gaúcho de gravata aí sorteou o talão que rupem os tambores maestro Aguinaldo Pois não, senhor Está parecendo uma cavalgada de cavalos Tem um outro aqui Mas isso aí não é tambor, Aguinaldo Vamos ver aqui, rupem os tambores maestro Agora que soem os clarins Agora que ruja o leão Falhou o leão Eu sabia que esse leão Tá bom, chega, chega Isso aí é o Gugu aborrecido Gugu aborrecido, ele fica assim, olha o Gugu aborrecido Meu Deus Posso começar a gravação aí, Aguinaldo? Posso começar? Posso? Mas eu acho que já deu para elas aprenderem, não deu? Deu para aprender? Mas, ô, Aguinaldo Vamos colocar uma que elas não tenham a letra Que elas não tenham a letra Ah, não tem aquela Qual é a outra que não tem a letra? A cabeça A cabeça, tá bom Então agora, cabeça, cabeça De vez em quando o meu programa toca Olha só Aí, ó Aí, ó Não vai dar Não vai dar, não vai dar não Você vai ver Que grande confusão Se eu não fazer Perder vai ser cair Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Não dá nada não Eu sempre peço para o Aguinaldo Gravar as músicas de minha preferência E continua sendo de minha preferência Essa música que eu ouço por diversas vezes E repetidas vezes Olha só que música linda do Moacir É o pedágio Essa letra é um pouco da história da sua vida Minha mãe me fez rezar Para ser feliz um dia Nessa época, eu acho que você estava Ou muito depressivo Ou muito apaixonado Porque essa música é uma obra-prima Olha só Eu nunca vou te esquecer Que eu adoro Quer música? Geraldo, uma música de princesa Essa música é bonita É É bonita Bonita, mas eu confesso para você Que eu preferia metálica Metálica, sepultura Metálica? Numa cena dessa? Sei lá Isso é o mal do rock É o mal do rock É o mal do rock? É Aguinaldo Muda essa música do Iglesias Que essa não está dando sorte não Calma Vocês voltam no meu avião Dançando a dança do colo Só que vocês dançam a dança do colo entre si E elas dançam com o piloto Não, eles dançam com o piloto E vocês com a aerobusca Aguinaldo, você lembra qual é essa dança de filme? Showgirls Showgirls, né? Isso Como é que é a dança? Vamos lá É a dança mais misteriosa É a dança do mundo Vocês já conhecem essa dança ou não? Não conhecem? Pode me falar Pode me falar? É de um filme, né? É de um filme? É do... Showgirls Showgirls, é isso mesmo É do filme Showgirls Já viu o filme? Não Ninguém viu o filme? Ninguém viu o filme? Não Ó, Aguinaldo, você conhece essa música tecno? Tenho aqui Como é que é? Toca pra mim ver É boa Aê, oi, 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 oi Legal, olha aqui É, é, ela faz Aguenta aí, você acabou eu rebolando aqui Qual é a música das tiquititas que vocês mais gostam? Qual é? Como é que é? Mexe, 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 é isso? É É, vou dar uma olhadinha na tiquitita Esse aí? É Essa aí? Aê, olha o mexe, mexe aí Maestro, eu vou cantar. Eu... Não. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Vai, Aguinaldo. Vamos lá. Eu nunca mais vou te esquecer. Vamos lá. Vamos lá. Eu nunca mais vou te esquecer. Detalhes foi uma das músicas preferidas dos brasileiros e também uma das músicas preferidas dos latinos. Você não tem aí nem detalhes, nem a distância. Eu acho que o rapaz que trabalha conosco, o Aguinaldo, por mais rápido que ele seja, ele não vai... Em espanhol? Não, não acredito. Durante muito tempo em tua vida, eu vou viver. Agora, uma das mais engraçadas é aquela do cachorro que fala, né? É... Você foi o primeiro a ter o cachorro que fala. O Aguinaldo encontrou a rotina, tá procurando? E a do cachorro que fala? Como é que é a do cachorro que fala? É o dele. É não, todos eles sorrirem. Cantar, canto. Sorriso bonito, olhar de quem sabe, um pouco da vida, conhece o amor, e quem sabe o adoro. Tá fazendo um disco, hein? Tá fazendo um disco. Vamos então agora. Já tá pronto? Lensinho, Aguinaldo. Ok. Já encontrou mulher? Ok. Tá maquiada já? Tá linda. Já? Tá linda? Ótimo. Então vamos lá, mulher de 40. Vamos lá. A felicidade, a felicidade, chega um dia que vem, no doce, no doce, no doce, no doce. Se ela vive feliz. Se ela vive feliz. Aguinaldo. Parabéns. Vamos colocar aquela música que chega mais no coração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Já que logo estamos falando em Crianças do Maestro, o bom menino. Aê, aê. O bom menino não sabe ficar na grama. O bom menino não faz mal de a grama. Maestro Música. O bom menino não faz mal de a grama. Depois disso eu venho lá. Não sei se pode ir lá. Ai, ai, ai. Eu sei. Lá, lá, pique. Eu sei. Mas eu vou. Eu não sei. Se eu fico, eu não vou. Mas eu vou. Eu não sei. Se eu fico, eu não vou. São teimosos. Ai, ai, ai. Ai, ai. Lá, 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 lá. Quem não sai. Lá, 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 lá. Quem não sai. Lá, lá, lá. Eita. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. La, 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 la